Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar de saúde pública. Nós vamos falar sobre rancenese. Para tratar desse assunto aqui conosco, nós recebemos aqui na nossa bancada, nos nossos estúdios, o Dr. Marco Andrei, ele que é rancenólogo. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco. Sempre um prazer estar aqui, podendo trazer informação sobre rancenese para vocês. Dr. Marco, que está aqui em Cuiabá, por quê? Porque no momento em que nós gravamos, estamos gravando essa entrevista, está acontecendo um congresso muito importante, que é o 17º Congresso da Sociedade Brasileira de Rancenologia. Mato Grosso lidera o ranking aí de casos da doença. Eu gostaria que o senhor avaliasse e nos fizesse compreender esses números, porque no primeiro momento a gente fica assustado com uma notícia assim, com um dado como esse, que inclusive está lá nos registros do Ministério da Saúde. Bem, essa é uma notícia que nós temos que ter muito cuidado mesmo para interpretá-la. Em termos da doença, é uma notícia pesada, é uma notícia grave, porque ninguém quer liderar, isso não é uma competição interessante, liderar em termos de doença. Mas o que chama atenção é assim, em termos biológicos, em termos de doença em si na natureza, esse dado indica o bacilo de ranceníase circula muito mais frequentemente na comunidade de Mato Grosso do que em outros estados. Isso é uma verdade e os números falam por si só. Então, não é uma notícia agradável, vamos dizer assim. Por outro lado, como Sociedade Brasileira de Rancenologia, que lida com esse problema de forma profissional, em pesquisa, em assistência, em gestão e etc., nós vemos com um lado bom, porque se tem o diagnóstico sendo feito, indica que tem profissionais ainda habilitados de ver a doença. Quanto mais tempo eu levo para se diagnosticar, mais eu facilito a proliferação dos bacilos dentro desses indivíduos. E a doença, até o momento, o que nós temos é a transmissão entre o homem doente e o homem saudável. Então, se essa pessoa está ali com a doença dela, que não está sendo vista, o bacilo está crescendo. Então, a quantidade de bacilo dentro dela vai aumentando, o que faz com que ele se torne agente mais transmissor, por isso que a gente batalha para que o diagnóstico seja feito cada vez mais cedo. A capacitação dos agentes de saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, doutor Marco, a respeito disso, da importância desse trabalho dos agentes comunitários de saúde e como que é possível detectar a doença. Nos fale um pouco a respeito da ranceníase em si. Então, você tocou num ponto super importante, porque a Sociedade Brasileira de Rancenologia, ela foca muito na estratégia de saúde da família e nos especialistas mesmo. E para nós, nós só vamos resolver esse problema se nós atuarmos mesmo lá no território, lá no campo de ação de cada um. Então, nas estratégias de saúde da família, nós precisamos fazer com que esses agentes comunitários, porque o agente comunitário da saúde é o primeiro contactante seu para você entrar no sistema SUS. Então, quais os sinais e sintomas eu tenho da ranceníase que podem significar alertas para a doença? A população não sabe. O agente comunitário não sabe. E às vezes nem os colegas médicos e enfermeiros também não sabem. Imagina. O que a gente está acostumado a ver planfletos, que isso é uma crítica que eu sempre faço para o Ministério em termos de campanhas publicitárias, que eles colocam lá as manchas dos casos mais avançados. Então, se a gente está buscando, se eu olhar o panfleto, nós estamos buscando apenas as manchas que são já um quadro mais avançado. É importante o senhor fazer esse esclarecimento. Porque, de fato, quem vai ali, quem usa o sistema público de saúde e vai nos postinhos para tomar uma vacina, alguma coisa, realmente está... Vem um cartãozinho, né? Sim, eu falo, nossa, bom, eu não tenho mancha alguma na pele, então eu não tenho uma feliz. Olha só. E aí, assim, o que acontece é que a ranciníase, ela é uma doença que, preferencialmente, primariamente, ela vai acometer, são os nervos mesmo. Então, você pode passar anos, décadas, com queixas, como, por exemplo, dormência, né? Eu, ah, eu tenho uma dormência nesse dedinho. E não dou importância. Ah, é porque eu fico muito assim, porque eu fico muito assado, né? Dormência na lateral da perna. Ah, isso... Ah, é porque... Sempre tem uma desculpa, só que não se pensa que isso pode ser o início do processo de ranciníase. Então, é... Muitas das vezes o paciente chega e diz, doutor, eu estou com essa área aqui, ele aponta, ele desenha. Eu sinto esquisito, é estranho. E eu percebi porque eu estava suando, o meu suor escorreu. Quando passou aqui, eu não senti a gota passar. Olha pra você ver. Muitas das vezes, né, é a dona de casa que está cozinhando e, de repente, observa, está lá aquela bolha d'água que queimou o braço. Ela não sentiu. E ela não se lembra de ter sentido. Nesses casos, são os mais graves? Muitas das vezes, não. Muitas das vezes, isso é o início da doença. E aí, ela chega e vê o papelzinho lá, tem que ter mancha. Eu não tenho mancha, então eu não tenho a doença. Primeiro que, às vezes, ela até tem mancha, só que ela não tem habilidade pra ver aquilo como mancha. Acha que é. E o Mato Grosso tem, assim, como tem uma miscigenação grande, né, as peles têm variações de cores muito grandes. Então, muitas das vezes, essas manchinhas mais claras, muito sutis, que falam, ah, porque a minha mãe é cabocla, meu pai é indígena. Mancha de sol, né? Mancha de sol. Sol aqui. Que sol não falta, né? Claro. Aqui, né? O Cuiabá é quente, né? E, às vezes, dá uma pequena alergia, você fica a mesa vermelha. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de perceber isso. Então, hoje, nós temos um instrumento, que é um questionário, com 14 questões relacionadas a rancenias, e que vai tanto de sintomas e sinais de doença precoce, a doença avançada. E que é, o nosso treinamento é fazer com que o ACS, o agente comunitário de saúde, use desse instrumento pra fazer essas perguntinhas na comunidade. Na verdade, nós estamos suscitando, né? Nós estamos estimulando fazer o papel que seria da imprensa, assim, sabe? Da informação. Por exemplo, ele indo lá, fazendo essas perguntinhas, ele tá falando sobre rancenias, sobre os sinais e sintomas. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha nada naquela hora, no meio do ano, ela vai lembrar, se ela aparecer, olha, a dona Maria, que é a nossa ACS, me perguntou isso. Então, ele vai procurar a unidade, porque ele se sentiu alertado, tocado sobre a doença. Então, esse é o nosso objetivo. Levar a informação, né? Sobre dormências, sobre manchas na pele, também. Mas antes disso, né? Dormência nas mãos e nos pés, áreas adormecidas na pele, dores nos nervos, né? Caroços no corpo, às vezes, sobrancelhas que ficam rala, né? E assim, né? Inchaço de mãos e pés, que são situações clínicas que podem acontecer no paciente, e muitas das vezes, não na forma já avançada, e sim na forma mais precoce. Esse é o nosso objetivo. E, doutor Marco, a Sociedade Brasileira de Rancenologia, ela tem buscado, conversado, junto com o Ministério da Saúde, justamente para que essas campanhas realmente eficazes possam vir a tom, possam ser feitas novamente, para que a população seja, de fato, bem informada sobre a doença. Existe essa discussão, essa procura? Ou a sociedade está trabalhando meio que por conta, fazendo o trabalho que ela pode, aquele trabalho de formiguinha, fazendo como o senhor está fazendo, por exemplo, aqui na nossa capital, vindo aqui constantemente? A gente sabe que o senhor não vem somente para essa situação específica do Congresso, mas constantemente está aqui buscando capacitar as pessoas. Então, em relação à política nacional, a gente está sempre perto, no sentido, cobrando, né? Nós tivemos momentos, assim, bem silenciosos em relação a isso aí, previamente aí nos governos passados, mas havia uma política de que não se divulga doenças individualmente, sabe? Então, isso era muito complicado, não se podia gastar com publicidade em cima de doenças individualmente. Mas você continua vendo propaganda de HIV, propaganda, às vezes, de tuberculose, né? E para a Hansenia tinha-se sempre essa desculpa. Isso é uma realidade que eu vivo, eu convivo com o Ministério desde 2010, né? Então, é algo que a gente vem sempre batalhando no sentido disso. E o que acontece é que o Ministério foca muito no mês, aí criou-se a questão do janeiro roxo, né? E o Ministério acaba desprendendo recursos para a publicidade disso, especificamente nesse mês. É um mês de 12 meses, né? Então, isso é uma coisa que precisaria estar sendo falado com mais propriedade. Nesse governo federal atual, o que nós observamos é que tem dado uma atenção maior para a Hansenia, e isso foi superimportante. Tanto é que hoje nós temos duas secretarias que têm a Hansenia como ações matriciais, assim, né? Uma é a Secretaria de Vigilância em Saúde e Assistência, que já existia, mas com a criação nova da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, com o secretário Nézio, ele é, da Secretaria e também da Ministra, um foco muito grande, a preocupação que o país tem que ter em relação à Hansenia, porque eles querem mesmo buscar a efetiva eliminação da doença como um problema de saúde pública. E eles estão bem conscientes em relação a isso. Então, já começa que melhorou, porque nós temos duas secretarias pensando e trabalhando no assunto. E, atualmente, o secretário Nézio, ele quer ser mais efetivo em relação a isso. Então, há proposta, né? E aí é importante dizer o papel do Estado do Mato Grosso, porque o governo do Estado do Mato Grosso se sensibilizou no sentido de pegar isso na unha, né? Que bom. E, efetivamente, então, esse processo de dar, e que a sociedade veio para ser o executor disso, né? Da formação dos especialistas no Estado, a ideia agora é pegar isso como um modelo piloto para o Brasil, no sentido de levar a formação de novos especialistas em Hansenologia para atuar nas mais variadas regiões do país. No sentido, realmente, de, vamos lá, mexer nesse paiol, porque tem problema que está ali tampado e que a gente não está vendo. E a única medida efetiva que tem para controlar a Hansenias é tratar a pessoa doente. Então, se eu não acho essa pessoa doente, é aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa, né? O bacilo está ali se multiplicando, e quanto mais ele se multiplica, ele faz dessa pessoa um transmissor. E é isso que a gente precisa conter. E, doutor Marco, com relação à evolução da doença, uma vez diagnosticado, eu sei que o senhor atua muito ali junto ao SUS, quais são os passos que a pessoa precisa fazer, tempo de tratamento, como é que se dá isso? Nossa rede hoje, nossa rede pública de saúde está apta, pelo que o senhor falou no início, está, inclusive, melhor equipada do que a rede privada, não é? É, esse é um outro problema importante em relação à Hansenias, diferente das outras doenças. Hoje, nós temos muitas doenças que nós temos exames que, olha, colhe lá aquele exame de sangue, olha, se der positivo, você tem HIV, por exemplo. Você tem uma hepatite B, as infecciosas, né? Então, assim, na Hansenias é um problema, que é um problema de falta de investimento também, mas é um problema da própria doença, né? 50% dos nossos pacientes, eles não vão ter nenhum exame laboratorial positivo. Gente... É, né? O diagnóstico depende muito da ação do médico bem capacitado para fazer o diagnóstico de Hansenias. Então, ele precisa definir, olha, essa área eu sinto menos do que o lado de fora. Essa área eu não sinto do que o lado de fora. Isso é Hansenias, não tem outra doença. Como medir isso? Muitas das vezes é usando um algodão para ver a sensibilidade tátil, ou um fio dental, né? Ou até mesmo uma agulhinha, uma alfletinha. No caso das dormências, que o senhor também citou como um citoma, né? Como que é feito esse diagnóstico? Então, ele vem com essa queixa. Muitas das vezes, na hora que ele fala que ele está com essa dormência, eu tenho maneiras de medir quanto ele está sentindo aqui e comparar com outras partes, ou do outro lado. Então, muitas das vezes, eu tenho uns monofilamentos, que a gente chama, que ele tem pesos diferentes. Então, assim, o normal é a gente sentir 0,07 gramas de força, né? Então, se ele, eu estou testando, ele está sentindo normal, normal, normal. Chega que ele não me responde mais. Eu vou lá na ponta do dedinho e ele volta a me responder. Isso aqui só acontece na Hansenias. Aí eu tenho que, onde ele não respondeu, eu mudo para 0,2, para 2. E tem gente que não responde, inclusive, nem a 300 gramas de força. Ou seja, para você ver o quão grave, eu consigo medir a gravidade da evolução da doença. Então, essas dormências, muitas das vezes, essas dormências, eu tenho a sensibilidade até tudo normal. Mas aí eu posso lançar a mão, por exemplo, que é uma coisa mais atual, um ultrassom de nervos, eu vejo que o nervo já está alterado. E eu ainda não tenho nada na pele acontecendo. Então, esse é o alerta que a gente quer dar. E que o Ministério também, agora, está querendo disponibilizar a possibilidade de oferecer, por exemplo, esse exame. O ultrassom de nervo é uma que está na linha de proposta, porque a gente vê que vai ver a doença nos nervos, isso é diferente. Mas também, tem um exame que se faz, que é um raspado dérmico, corta a orelhinha, tira as células ali, para ver se tem o bichinho ali dentro. A bactéria, que é a baciloscopia, que a gente fala. Isso é feito, mas é um exame que tem muitos problemas. Então, hoje, a gente quer, eu quero ver se tem o DNA ali do bacilo, que é um exame muito mais sensível. E, assim, a máquina vai me dizer, né? Eu não preciso dar várias leituras para ver se tem ou não tem. Então, também é uma maneira de fazer o diagnóstico mais oportunamente. E que o Ministério está se mostrando muito tendente a colocar isso lá na rede, lá na ponta. Isso é muito importante. Ranceníase tem cura? Como é feito o tratamento? Ranceníase tem cura? Nem sempre. Ela tem cura se eu chegar cedo. Se eu pegar esse paciente nessa fase de dormência, nessa fase que as lesões ainda não estão lá gritando, isso sim. A ranceníase tem tratamento, tem cura e tratamento é gratuito no SUS. Por que eu falo isso? Porque a ranceníase é uma doença que incapacita. Ela é uma doença do nervo. Ela não chega diretamente a óbito, porque ela é uma doença do sistema periférico, nervoso periférico, principalmente. Braços e pernas, né? Braços, pernas, olhos. É a segunda maior causa de cegueira. Por doença infecciosa no mundo. Olha só. Porque se acomete os nervos faciais ou trigêmeo, que o trigêmeo dá a sensibilidade do nosso olho. Se entra um cisco no seu olho, você não fica toda irritada até limpar? Na ranceníase, se tiver o trigêmeo acometido, a pessoa fica pra baixo e pra cima com aquele cisco, e aquilo vira um serrote na córnea. Danificando, imagina. Faz úlcera na córnea e acaba evoluindo pra cegueira. É uma possibilidade. Se é o facial, a pálpebra não fecha direito. Então, ele dorme de olho aberto, cai muita sujeira. Olha os problemas que acontecem. Então, a ranceníase é incapacitante. Por exemplo, eu posso ter uma perda no unar, né, funcional, que eu não consigo fazer o movimento de pinça. Eu não consigo segurar o talé pra comer. Eu não consigo abutuar uma camisa, de pôr os óculos, né? E também até no fibular, por exemplo, que eu perco a força de fazer andar. Então, eu vou andar com aquela marca, com o meu pé. Então, muitos não se percebem com a ranceníase, mas chega pra gente e você pergunta, você tem perdido muito o seu tênis, o seu chinelo? Não consegue segurar com força as sandálias, aquelas que prendem no meio do dedo, e eles acabam tropeçando. Caindo. Olha, o senhor me fez uma pergunta muito interessante, porque eu tenho levantado à noite, na madrugada, pra fazer xixi, e quando eu chego no banheiro, eu só tô com chinelo. Eu esqueci o outro na minha cama, porque ele já perdeu a sensibilidade. E esse é o grande risco da ranceníase, porque muitas das vezes ele pode calçar um sapato e ter uma pedra lá dentro. E ele só perceber no final do dia, porque o sapato tá sangrado. E nisso, complica com a infecção bacteriana, ele não sente dor, por causa da doença tirou a dor, aquilo se complica, e aí as complicações e até mesmo amputações que podem acontecer na ranceníase não tratada. E como é que trata a ranceníase? A ranceníase é tratada com antibióticos, é um kit que a gente chama de poliquimioterapia, que é um monte de comprimidinhas, mas é uma cartela de antibióticos, são três tipos de antibióticos, tem uma dose que é mensal, que toma geralmente na unidade, pra gente garantir que pelo menos essa dose o paciente tomou adequadamente, e doses diárias de dois antibióticos, que ele vai fazer o uso desse kit durante seis meses ou doze meses, dependendo da classificação do estágio da doença encontrada. Ainda sobre os dados, meus amigos, gostaria de fazer essa pontuação pra vocês, relacionados aqui ao nosso estado, os municípios de General Carneiro e Acorizal, eles lideram aí esse ranking da doença aqui no estado, né? Com casos detectados ali no município. Segundo aqui as falas do doutor Marco, acaba sendo um dado de certa forma, não sei se positivo, porque pelo menos lá a doença está sendo descoberta, né? Nesses dois municípios aqui a doença está sendo descoberta. A gente fica preocupada com os outros municípios que não aparecem nada, visto que é uma doença que se alastra com facilidade. Enfim, dito isso, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, doutor Marco. Fique à vontade, inclusive, pra... Eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade de falar sobre ranceníase, né, no seu programa, pro seu público, isso é muito importante. A mensagem final, assim, para o estado é de agradecimento, né, porque sempre me acolheu muito bem e acolheu a Sociedade Brasileira de Rancenologia muito bem, né? Eu gostaria de agradecer, né, ao governo do estado, à Secretaria Estadual de Saúde, a Escola de Saúde Pública, que é quem organiza e estrutura todo o curso de especialização para a formação dos novos rancenologistas, né, que já terminou a primeira turma agora e a segunda turma já se iniciou na segunda-feira também. Então, nós temos mais um ano aí com 19 médicos tentando se formar. E para o seu público diretamente, é só um alerta em relação à ranceníase. Se toquem, né, veja, faça o autoexame, avalie a sua pele no sentido de sensibilidade. Nós temos que sentir de maneira igual. Então, se tem áreas que você se toca e tem alguma alteração dessa sensibilidade, fiquem alerta, porque isso pode se tratar de ranceníase. E as dores, né, dores nos nervos, às vezes aquelas dores que os colegas ficam muitas das vezes falando Ah, isso é dor do envelhecimento. Pode não ser dor do envelhecimento, mas pode ser sim, até mesmo ranceníase, porque a doença é uma doença primariamente do nervo e depois que faz com que a pele apareça aí, trazendo aí as manchas clássicas que às vezes a gente conhece. E todas elas têm alteração de sensibilidade. Então, temos que ficar muito atentos a esses sintomas neurológicos, né, e procurar ajuda cada vez mais rápido. Porque tratamento existe, e aí sim poder dizer com muita clareza que ranceníase tem tratamento e tem cura. E está disponível no nosso SUS. Isso é muito importante. Está disponível no SUS, meus amigos. Que bom isso. Então, está aí. Recado dado. Quero reforçar aqui a fala do Dr. Marco, pedindo para que a gente tenha um outro olhar sobre essa doença, né. Não olhe com tanto preconceito. E tenha um olhar realmente de ajuda, um olhar atento, sem preconceito, sem estigmas, né. Chega dessas coisas. Eu vou... posso dar um adendo? Deve, por favor. Uma importância... é importante trabalhar sobre a questão do preconceito, né. Preconceito é porque não existe conceito, né. Só o conceito destrói o preconceito. Essa é a minha frase de vida aí pra... não só pra ranceníase, mas pra todos os aspectos e tabus que a gente fica aí. Muitas pessoas ficam enaltecendo por aí. Exatamente. Então, ao invés de preconceituar, buts que conceito. Porque você tem a chance, né, e risco, igual a todos, de estar com a doença e não estar sabendo. É uma doença que não tem exame no laboratório que possa dizer todo mundo quem... se é positivo é doente. Isso não existe. Então, muitas das vezes, temos que ter cuidado com essa questão, né, de tanto preconceito. Muitas das vezes, isso está existindo porque você não tem o conceito. Então, ao invés de, né, agredir, taxar, preconceituar, procure se informar mais sobre a doença e veja, né, numa auto-reflexão se você não pode estar sofrendo daquilo que você está tanto preconceituando. Exatamente. E a partir do momento que se iniciou o tratamento, a pessoa, em 48 horas, ela não transmite... Nem todos os pacientes são grandes transmissores. Mas a partir do momento que se iniciou o tratamento, 48 horas depois, esse paciente, ele já perde o potencial de ser transmissor pra outros na comunidade. Então, por isso que eu sempre falo, eu não me preocupo muito com os meus pacientes, porque a maioria deles já estão em tratamento. Eu me preocupo daqueles que acham que não tem a doença e que estão ali do seu lado, no seu dia a dia, até mesmo dentro da sua casa. Então, informação, educação é o caminho. Por favor, muito obrigada mais uma vez, Dr. Marco. Obrigada a você também que ficou conosco aqui durante o nosso bate-papo, Não Saia do Nosso Canal, sem antes se inscrever e também acionar o sininho, pra que você seja bem informado. Permaneça no nosso site, sendo sempre atualizado com as nossas notícias. A qualquer momento, você já sabe, a gente volta com um novo entrevistado e um novo assunto. Amigos, portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.